Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre conta digital IT e Nubank. Neste momento, quem rende mais? O Nubank ou o IT? Qual dos dois levam vantagem para os investimentos em CDB? Aquele que rende 100% do CDI. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, com a notícia do Nubank referente à mudança com o investimento que rende 100% do CDI diário, com a mudança que o Nubank deu aos seus clientes, que a partir de agora, os investimentos que rendiam 100% do CDI até 30 dias, que param de render a partir de agora, a partir do momento que você investiu na conta do Nubank, se você tirar antes do prazo 30 dias, você não vai ver nenhum rendimento. E antigamente, você via como? Você via o dinheiro rendendo diariamente. A partir do dia 25 de julho, o Nubank, então, muda as regras da seguinte forma. Veja, vamos fazer um exemplo de R$1.000. Você entrava aqui na conta do Nubank e você tinha, por exemplo, o seu dinheiro rendendo 100% do CDI, conforme eu estou mostrando para vocês. Está vendo aí? Conta do Nubank, R$5,23 é o saldo na conta. E você via, então, nós tínhamos, então, nesse caso aqui, esse dinheiro, ele parado aqui, está rendendo aí 100% do CDI, certo? Ok. No entanto, quando você tira esse dinheiro antes de 30 dias, você não vai ver mais esse dinheiro render. Vamos fazer um exemplo de R$1.000. Vamos imaginar que esses R$5,23 que você está vendo na minha conta, seja R$1.000, ok? R$1.000 na conta do Nubank. Então, diariamente, você via aí os rendimentos do CDB com liquidez diária, tá certo? Eu irei simular aqui com a taxa da Selic a R$13,25 e vou fazer, então, uma divisão mais ou menos aqui de quanto que renderia por dia, tá? Vamos supor, então, que R$1.000 no Nubank, durante 12 meses, renderia R$131. Então, durante os 12 meses, R$1.000 parado, eu teria um rendimento de R$131. e aí eu vou dividir esse R$131 por 12, só para você entender mais ou menos, tá? Então, daria R$10,91 ao mês, sem mexer no dinheiro, tá ok? E esses R$10,91 dividido por 30, eu teria mais ou menos R$0,36 de incremento ao meu investimento. Então, eu teria R$1.036 no segundo e, logicamente, não é essa a conta que se faz. Porque o rendimento é sobre o total que está investido. Então, se eu rendir R$1.086 no primeiro dia, no segundo dia vai render um pouquinho mais e assim sucessivamente. Mas vamos fazer uma lógica só para o entendimento, para que você entenda mais ou menos o que você não vai ver a partir de agora. Então, eu coloquei R$1.000 na conta do Nubank, diariamente eu estava vendo ali R$0,36 na minha conta e a partir de agora, desses 30 dias, se você mexer, você não vai ver mais esse rendimento em 30 dias, tá? Então, esses R$0,36 que você estava vendo de juros aí, você não terá mais a partir do dia 25. Ou seja, eu só vou enxergar o rendimento com liquidez diário do Nubank a partir do 31º dia. Ou seja, quando eu completar 30 dias, no próximo dia eu já começo a ver diariamente o meu rendimento render, tá? Então, neste caso do Nubank, quem usava o dinheiro e tirava, usava e tirava e via esse rendimento não vai ver mais a partir de agora, tá? Sugestão aí, no caso, é você fazer o quê? Entrar na conta do Nubank e entrar na opção guardar dinheiro. E aí na opção dinheiro guardado ali, onde você está vendo guardar dinheiro, por exemplo, você tem R$5, tá? Eu vou fazer uma simulação para você ver aqui, ó. Eu tenho R$5, certo? Então, aqui ó, guardar dinheiro, defina um valor fixo e uma data para guardar todo mês. Então, eu posso, por exemplo, todo dia primeiro, vamos deixar de primeiro mesmo, guardar automaticamente R$20 ou eu mesmo fazer aplicação. Então, vamos supor que eu não quero guardar automático. Eu quero eu mesmo fazer aplicação. Então, eu vou aqui, coloco, eu tenho R$5 na conta, eu tenho R$5, venho aqui R$5, coloco esse dinheiro, tá vendo aqui, ó, coloco R$5, confirmo, tá? Confirmo R$5 e pronto. E aí, dinheiro guardado, para você ver, por exemplo, está falando que eu tenho R$13,15 ao ano, né? Então, R$13,15 ao ano, em média, por R$12, R$109 ao mês. Está rendendo bem aqui, né? Então, neste caso aqui do Nubank, você vai fazer dessa forma para você ter uma opção de guardar o dinheiro e ter maior rentabilidade. Então, assim, neste caso do Nubank, a melhor forma de se fazer é o quê? Entrar no guardar dinheiro ou deixar automático aquele valor, aquela quantia que todo mês você quer que guarde, ou você desativa e aplica todo mês um valor que você acha. Então, eu quero colocar R$5 agora, sobrou mais R$50, eu aplico R$50 e eu vou fazendo assim. Esse dinheiro guardado, você não mexe. Você sabe que vai render X valor ao mês e ao ano, né? E o dinheiro que está na conta corrente, se é no dia a dia que você vai usar essa transação, não tem problema. Você pode manter ali, porém, se você retirar antes de 30 dias, se você vai colocar hoje, tira amanhã, coloca hoje, tira amanhã, você não terá rentabilidade. Então, é isso que mudou na conta do Nubank. A partir do 31º dia, você vai ver, então, o rendimento que aconteceu na sua conta do Nubank e assim vai ser diariamente a partir dali. Então, a partir do 31º dia, o rendimento é diário. Então, volta a ser o que era antes. Ok? Estamos entendidos nesse caso do Nubank? Então, até 30 dias você não vê a liquidez diária e a partir do próximo dia, então, o 31º dia, você vai ver diariamente o rendimento acontecer como antes. Ok? Conta do IT digital já é diferente. Na conta digital do IT, o dinheiro rende 100% do CDI. Por exemplo, no IT, eu colocando R$1.000 ali, eu vou ver ali render 0,34 centavos ao dia, né? Eu vou ver isso acontecer no IT, mesmo eu tirando e colocando o dinheiro. Se eu deixar R$1.000 parado ali, eu vou ver 0,34, vou ter um rendimento aí a 0,77. Vamos falar aí de R$1.035. R$1.035, você tem que tirar os impostos, logicamente, né? Mas o bruto seria isso, R$1.035 no IT. Eu vou ver o rendimento de 0,84 ao dia, como acontecia com o Nubank. No entanto, se eu tirar, eu coloquei R$1.000 e naquele dia que rendeu 0,84, no dia seguinte eu tirei R$500 e deixei R$500, logicamente que vai render sobre os R$500, não sobre os R$1.000 que você tirou, né? Logicamente que é assim que funciona. Se não, pessoal, pensa, você colocou R$1.000 e o IT digital colocou R$500, vai render sobre o valor que ficou. No IT funciona mais ou menos assim, tem até um simulador no IT. Quanto meu dinheiro rende aqui no IT, por exemplo? O saldo no IT rende todo dia útil, ou seja, todo dia, de segunda a sexta, você vai ver o rendimento no IT. Do CDI. Mais do que a poupança, logicamente. Por exemplo, com uma taxa de R$13,25, que está agora a Selic, se você colocar R$60 todo mês, em um ano você vai ter aproximadamente R$755. Então, se você pegar, por exemplo, R$60 vezes 12, você teria aplicado no IT 720. 720 menos R$755, você teria mais ou menos de lucro em 30 dias R$35. Isso significa que você teria R$2,91 de lucro por mês aplicando no IT, esse valor de R$60. Ocorre que no IT o dinheiro parado na conta é exatamente como do Nubank, só que do IT não houve mudanças referentes a isso. Então, rende 100% do CDI como do Nubank, porém o Nubank só partiu agora do próximo mês. Então, seria isso mais ou menos que você teria no IT. Então, no IT, neste momento, acaba sendo melhor que o Nubank. Então, eu tenho aqui R$5,40 no IT também, e esse R$5,40, vamos ver quanto já rendeu para mim, 0,37 centavos. Então, meu dinheirinho parado no IT, rendeu isso. E aí tem essa informação no IT, guardar dinheiro nem sempre é fácil, mas de pouco em pouco dá para chegar muito longe. Ele tem uma mensagem, se você deixar um valor guardado aqui, vai render mais que a poupança, logicamente, porque eles pagam via CDI, está melhor que a poupança. Seu saldo do IT rende 100% do CDI e continua disponível para usar quando você quiser. Você pode tirar quando você quiser também aqui no IT. Então, só para que vocês vejam como funciona no IT, ele vai mostrando diariamente quanto que está rendendo o meu dinheirinho ali parado, está vendo? Está certo? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho um dinheirinho pouco no IT, mas ele está mostrando os centavinhos que vem rendendo na minha conta do IT. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. www.altarrendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então é isso que o pessoal está confundindo com o Nubank. Achando que o Nubank vai tirar de vez o rendimento com liquidez diária. Não, não. Só nos 30 dias. Então eu acho que vocês entenderam. Os 30 primeiros dias não vai ter essa liquidez que eu mostrei no extrato do IT para vocês. Então 30 dias sem ter essa liquidez diária. A partir do próximo, então 31 dias, você já vai ver a liquidez diária desses dias se você não mexeu no dinheiro. Então o legal é fazer o que eu falei. Colocar em guardar dinheiro e manter ali guardadinho, rendendo o seu dinheirinho. Para você não ter essa preocupação com o Nubank. E no IT, logicamente, como não houve mudança nenhuma, o IT está melhor que o Nubank devido a essa mudança. O dinheiro parado da conta do IT também está rendendo. Então, por exemplo, se você manter o dinheiro no saldo da conta do IT, ele vai render 100% do CDI. Todo dia você vai ver, no dia útil, logicamente, o seu dinheiro rendendo. Então o que houve de mudança no Nubank é essa. E aí o IT leva vantagem. Os valores são os mesmos. Tanto o Nubank quanto o IT rende 100% do CDI. Com a alta da Selic a 13,25. Então está legal para fazer esse tipo de investimento. Então se você gosta de ver o dinheiro rendendo diariamente, desde quando, a partir do momento que você colocou o dinheiro, no próximo dia já quer ver a rentabilidade, o IT é melhor que o Nubank. Nessas condições, o IT leva vantagem. E aí, se você falar assim, ah Leandro, mas o IT não tem cartão gold? Não, o IT tem cartão platinum. Isso aqui é um cartão Visa, platinum, de crédito, do IT. Então é um cartão de crédito, IT e platinum. E é o primeiro cartão do Brasil, com o Braille, então tem aqui em Braille a informação do cartão. Então o Itaú, o IT, é o primeiro a lançar esse modelo. E o Nubank tem a versão gold e platinum Mastercard, além da versão Mastercard Black de metal para convidados. Então neste momento, referente à rentabilidade com liquidez diária, o IT está levando vantagem. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Juscelita Souza, um grande abraço. Rosenil Rodrigues, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Alan Santos, um grande abraço. Marina Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.